Poucas vezes na minha vida eu vi um jogo ser tão hypado e esperado como Hollow Knight Silk Song tá sendo atualmente Eu acho que eu colocaria Hollow Knight Silk Song no mesmo nível de hype que GTA 6 tá tendo Que o pessoal tá esperando tanto Mas eu não acho que no caso de Silk Song seja algo bom Nesse vídeo aqui hoje eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo com Hollow Knight Silk Song pela milésima vez Porque eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal sobre isso Mas eu nunca me canso de falar sobre porque realmente Hollow Knight Silk Song é um caso triste É um caso pesado que tá acontecendo agora na indústria dos games E eu quero falar sobre isso com vocês Mas antes eu tenho que deixar os recados aqui bem simples pra você conseguir prosseguir com o vídeo tranquilamente Tá vendo aqui embaixo o botão vermelho? Bom, esse botão vermelho é pra você se inscrever Então se você gostar desse conteúdo aqui, gostar e foi com a minha cara Se inscreve aí no canal e vem fazer parte da comunidade Tá vendo o botãozinho de like que tá aqui embaixo? Então deixa o like lá que me ajuda demais e é o mínimo que tu pode fazer pra me dar um pouquinho de engajamento Só que aquele... aquela esmolinha de engajamento Você pode deixar o like lá e me ajudar Se você não concordar comigo pode dar o dislike também Que você vai tá me ajudando do mesmo jeito Eu gosto de ter esse feedback da galera se eu tô falando merda ou não E também, por último, tem a opção aqui de você se tornar membro Que é caso tu queira ficar mais próximo de mim Porque você se tornar um membro, você vai ter algumas vantagens que a galera normal não tem Que é o que? Você vai participar de um grupo exclusivo no WhatsApp diretamente comigo Você vai ter vídeos exclusivos que só solto pra membros aqui no canal Você vai ter lives exclusivas, enfim, um monte de conteúdo exclusivo só comigo, tá? Então, se você gostar dessa ideia, vem fazer parte aqui dos membros do canal, fechou? Por que diabos esse hype de Hollow Knight 5 Song é negativo? Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês por que que é negativo Vou explicar toda a minha visão do que eu penso sobre Bom, pra mim é negativo basicamente por conta de uma palavra Escassez Hoje no mundo dos games eu sinto que nessa nova geração Desde que saiu o Play 5, desde que saiu os Xbox Series, o X e o S A gente tá tendo uma escassez muito forte, muito grande de jogos com qualidade Infelizmente Então a gente tem aí jogos lançados nessa nova geração Que são de nova geração O Horizon Forbidden West De Play 5 A gente teve, enfim Hi-Fi Rush Por parte da Xbox Cara, tentam lembrar Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth Enfim, alguns jogos assim de nova geração, né? E o que que a gente tira de conclusão desses jogos que eu acabei de falar? Nenhum deles chegou a furar a bolha extremamente, né? O que que eu tô querendo dizer? O grande problema de Hollow Knight Silk Song tá nesse nível de hype, nesse nível de espera É porque basicamente nenhum jogo foi lançado nessa nova geração até agora Que fez a gente esquecer Silk Song Um lançamento que tá aí, as sete chaves, o Team Cherry tá lá escondendo o jogo, sei lá o que que tá acontecendo Enfim, e... é a escassez, cara Então, pela escassez A gente fica nesse hype desenfreado Tô falando a gente por causa da internet, tá rapaziada? Porque não sei se você sabe, mas tá tendo uma mob incrivelmente gigante pela internet De... o que aconteceu com o Silk Song Silk Song sumiu, basicamente Só pra explicar pra você que não sabe mais ou menos, vou tentar resumir a situação Hollow Knight Silk Song, ele foi anunciado logo após o hype todo que teve Hollow Knight lá em 2017 Ali em meados de 2017, quando esse jogo ali foi lançado Então esse jogo ali foi anunciado com você jogando com a Hornet E aí esse jogo ele teria mapas novos, enfim, uma continuação da história, né Uma... uma parte 2 do que a gente já viu tudo no Hollow Knight, né Só que esse jogo no que ele foi anunciado, cara, faz muito tempo E a gente teve essa gameplay vazada, saiu essa gameplay oficial da Team Cherry com a Hornet É... saiu o trailer, saiu algumas coisas, tem alguns anúncios Só que esse jogo ele sumiu Então ele ficou, pra vocês terem ideia, recentemente ele ficou 9 meses sem notícia E aí os fãs especularam que o jogo ele foi cancelado e a gente não sabe O jogo sumiu, o jogo foi cancelado, enfim Aconteceu de tudo e a gente não sabe o que aconteceu com o game O jogo... sei lá onde é que tá esse game E aí acontecem todas as especulações Só que pra mim é muito estranho, porque, vamos lá A gente tem que... a gente não pode esquecer que Hollow Knight é um jogo indie, rapaziada Então é um jogo indie, ele não é um jogo triple A, ele não é um blockbuster dos games, né Ele não é um jogo que... ah, ele é um jogo que é feito por uma empresa gigante pra ganhar milhões Não, ele é um jogo independente A Team Cherry é um estúdio independente A Team Cherry não tem investimento de Xbox, Playstation, Nintendo, por exemplo E poderia ter, porque esse jogo ele vendeu muito na Nintendo, né Eu, inclusive, agrego hoje o tamanho que Hollow Knight ficou pro Nintendo Switch, tá Porque esse jogo ele vendeu muito no Nintendo Switch Vendeu muito no PS4 e no Xbox também Mas eu digo que ele vendeu muito mais no Nintendo Switch, cara E tem números pra isso, né Mas... esse jogo é um jogo independente, um estúdio independente E não era pra tomar essas proporções que tomou Entende? Esse jogo ele não era pra tá nesse nível de hype E ele tá nesse nível de hype, o Silk Song Porque a gente tá numa escassez danada de jogos de qualidade na nova geração Isso é fato, isso é fato E eu vou te desafiar a comentar aqui embaixo o jogo que saiu da nova geração Que foi um... um... Que foi assim, unanimidade Nossa, o jogo é... o jogo é perfeito e ponto Não, todos os jogos que saíram até hoje Que eu lembro dessa nova geração de PS5, Xbox Series X e S Todos os jogos que saíram, eles saíram com alguma ressalva Acredite ou não, cara Final Fantasy XVI saiu, saiu quebrado Enfim, Spider-Man 2 saiu, saiu broke Cheio de problema Horizon Forbidden West saiu, saiu broke Até Ratchet Clank e Rift Apart Tem também umas coisas aí de bugs e tal que teve Então, primeiro que é difícil um jogo sair 100% É claro que vai ter um bug aqui e ali Mas esses jogos da nova geração que tão saindo com muito bug Com muito erro, com muito enfim Todos os jogos eles tão saindo com um pack de atualização Pra melhorar o game Com o game tá assim, o game tá assado E aí, acaba criando esse hype em jogos que não deveriam Que não, na verdade, não deveriam ter esse peso Na verdade, né Não, não é que eu tô achando ruim O jogo ele merece esse hype O jogo Hollow Knight é foda, tá? Um jogaço Um jogão, se você não jogou ainda joga Mas ele merece esse reconhecimento Só que de outra forma E não como pressão Cara, pra vocês terem ideia Em Twitter da vida A X tá tendo ameaça, velho Pros estúdios lá da Team Cherry Saca? E eu já trouxe aqui um vídeo aqui no canal recentemente aí Faz o que? Poucos meses? Faz o que? Um mês? Mês passado eu trouxe um vídeo falando sobre Explicando como é que funciona lá dentro da Team Cherry a empresa, né Como é que é a estrutura deles lá E basicamente a estrutura da Team Cherry Ela é de poucas pessoas Então a gente tem lá três caras que eles são os cabeças Os donos da empresa, da desenvolvedora, eu imagino E esses três, eles têm uma equipe gigante por trás de apoio Então eles, esses três caras que têm que lidar com isso tudo E aí a gente tem poucas notícias do jogo Porque realmente, cara, esse jogo ele tá enfrentando Pelo que a gente viu de notícias All Night Silk Song enfrentou problemas de adaptação com a nova Angel Que eles tentaram colocar, atualização, né Eles estão enfrentando problemas de desenvolvimento Isso é claro, porque o jogo tá demorando pra sair Estão enfrentando crítica da galera Ameaça, pressão E aí tem grande chance desse jogo aqui acabar saindo Que, pô, tá demorando demais Isso eu concordo Inclusive eu já falei também aqui no canal Que, pô, era só eles soltarem notícias do jogo Que acabava com essa expectativa, com essa ansiedade da galera rapidinho Só que, eu tenho medo desse jogo aqui acabar saindo do jeito que não deveria Que aí a gente linka com o vídeo que eu fiz de Cyberpunk Que também é um jogo que sofreu com hype Sofreu com investidores Sofreu com esse peso todo de ser o jogo que prometeram E o jogo ele saiu e decepcionou todo mundo Então, eu tenho medo desse jogo aqui ser mais um exemplo desse All Night Silk Song acabar sendo lançado E acabar saindo aquém do que era pra sair Porque o pessoal pressionou tanto que o pessoal teve que lançar Lá da Team Cherry Bom, pra mim é exatamente isso que tá acontecendo Só uma atualização nesse caso Porque esse caso tá muito gigante Esse caso tá tomando proporções imensas pela internet E na minha opinião é basicamente isso É a escassez de jogos bons da nova geração Que faz a gente pensar isso A gente não tem jogos bons pra hypar A gente não tem anúncios muito legais pra ficar na expectativa Como foi anúncios da geração passada God of War, God of War Ragnarok, Halo Enfim, uma parte de jogo novo Forza, que a gente ficou hypando Cara, teve muito jogo muito massa Eu gostei muito da geração passada, cara Do PS4 e Xbox One Teve muito jogo massa, cara Só que lá a gente teve muito jogo pra hypar Teve mais anúncios interessantes, né Teve novas IPs Nessa geração agora, mano E aí é aquilo que acontece também Uma nova IP, quando eles anunciam Essa escassez tá tão grande Quando a gente tem uma nova IP E pra você que não sabe Quando a gente fala IP Significa Intellectual Property Que é uma propriedade intelectual, né Então IP significa um jogo novo, né Uma propriedade intelectual nova, né A gente fala isso Então uma IP nova de uma empresa Seria bombardeada desse hype Dessa expectativa Basicamente porque a gente não tem anúncios de peso Que tanquem essa expectativa, entendeu? Mais ou menos É esse que é meu ponto, sabe Eu acho que o problema tá sendo a escassez A gente precisa de anúncios grandes Então Nintendo Xbox Se bem que a Nintendo Ela vem fazendo o papel dela Nintendo eu vou passar pano aqui A gente teve o Tears of the Kingdom Teve uma parte de anúncio novo Metroid 4 Beyond Metroid Prime 4 Beyond Enfim, Super Mario Party Jamborey Uma parte de anúncio novo teve Então eu vou passar pano pra Nintendo aqui Mas Xbox e Playstation Precisam de anúncios de peso, cara Que já saiu tudo o que a gente queria Agora tem que sair novas coisas Pra jogos como Hollow Knight, Silk Song e não sofrem Tá bom? É isso, rapaziada É só o começo Um grande abraço Espero vocês no próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Espero vocês no próximo, tá bom? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião Quero saber a tua opinião polêmica Tá bom? Valeu! Tchau! Meu Deus! Tchau! 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 Tchau!